Sejam bem-vindos ao canal TechTutors, eu sou o Caio Vinicius e hoje eu estarei ensinando vocês a como baixar no script. Em algum momento você já esteve procurando um arquivo no Google e você só encontrou esse arquivo para download dentro do script, mas você não sabia como baixar. Hoje eu vou estar solucionando esse seu problema. Bem, o link do site vai estar na descrição do vídeo e quando você abrir você vai ter a opção aqui de começar os seus 14 dias de graça, beleza? Mas esses 14 dias você vai precisar se você quiser baixar livros. Livros que eu digo são livros de contos, romances e qualquer coisa, tá? Hoje eu vou estar ensinando vocês como baixar documentos, não literalmente livros, tá bom? Então, você vai fazer o seu login aqui em cima no botãozinho Signing. Você pode fazer o seu login com o Facebook, mas eu vou fazer com o meu e-mail, a conta que eu já tenho aqui. E agora ele vai me redirecionar para cá, para a página de pesquisa do script. Você vai vir aqui em Search, vai procurar o arquivo que você deseja. Eu vou digitar aqui uma tag como fazer para aparecer todos os arquivos relacionados a isso. Aqui você tem os livros de resultados da pesquisa de como fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona nos livros. Aqui você tem como ler ele de graça por duas semanas, tá bom? Você também pode ler uma pré-visualização dele ou adicionar na sua livraria. Mas eu vou estar ensinando vocês a como baixar os documentos. Então, você vem aqui na opção Documents. Você também pode estar filtrando aqui pelo tipo de arquivo. Em PDF ou do Word, apresentação no PowerPoint, o idioma, a data e o tamanho que esse arquivo vai ter. Eu vou estar selecionando esse primeiro aqui para mostrar para vocês. E daí você tem a opção de descarregar. Isso significa baixar, tá bom? Download. Então, aqui você tem para descarregar e escolher o formato. Te usa Format. Eu geralmente escolho o PDF, né? Quando está disponível em PDF. Depois, você seleciona esse e vem aqui em Descarregar. Ou pode clicar aqui também. Quando você clica, ele vem para essa paginazinha aqui para você selecionar a assinatura. Se você quer fazer um dia com acesso limitado, você seleciona esse. Se você quiser fazer um mensal, você seleciona esse. E um anual, você seleciona esse. Com todos os preços aqui. Depois de selecionado, você clica aqui, tá bom? Mas, nós não vamos assinar nenhum desses. A gente vai descer um pouquinho e vai clicar aqui em Start Uploading. O que seria isso? O script, ele vai liberar para você fazer download de qualquer documento, tá? Não é livro. Só documentos. A partir que você faz um upload para o banco de dados do script. Aqui ele pergunta se você quer acesso de graça. Então, ele pede para que você faça um upload de um arquivo bom, de alta qualidade, legítimo, para o script, para a livraria deles. Para você ter acesso a esse documento de graça, que é esse aqui. Beleza? Então, você clica aqui em Start Uploading. Ele vai abrir essa janelinha. E daí você clica aqui em Enviar. Daí, você vai enviar qualquer arquivo. Não importa. Um arquivo simples aí. Aí você clica em Selecione Arquivos para Enviar. Ele vai abrir a janelinha. Aí que você adiciona o título, a descrição. Vou colocar aqui Video Aula. Sobre Script. Algumas tags que você quiser colocar em uma categoria. Vou colocar aqui Presentations. Tags eu vou colocar Video Aula só. E o preço que você coloca, tá bom? Vou colocar de graça. Então, ele já fez aqui o Upload. Já apareceu a miniatura daqui do arquivo. E daí você clica em Salvar e Continuar. Agora você sobe novamente para cá. E clica aqui, olha. Obrigado pela sua contribuição. E voltar para o documento para fazer o download. Você clicou. Agora ele vai ali redirecionar de volta para lá. E aí sim, você pode fazer o download do arquivo. Se quiser no formato que vem no Microsoft Word. Se quiser em PDF ou em TXT. Eu prefiro PDF. Então você clica em Download. E agora é só esperar. Você inicia o seu download. Eu uso o IDM. E tá aí o arquivo baixado. Em PDF. Beleza? Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo para avaliar o vídeo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, posta nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu curti nossa fanpage lá no Facebook. Para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E não se esqueça de dar uma passada lá no nosso site. Que está bem atualizado. O novo site agora. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Até a próxima.